Olá! Bom dia a todos! Hoje estou contente, hoje estou feliz Hoje vamos festejar, lá lá e lá lá Bom dia a todos neste dia fantástico que começa agora Eu sou a Sofia, estou na livraria, aqui há gato E todos os dias nós estamos cá para contar as melhores histórias do mundo Para festejar os melhores dias do mundo E hoje, hoje eu tenho uma história muito gira Porque, porque, eu acho que a primavera deve estar a chegar Aliás, mesmo em dias de primavera nós acho que devemos festejar todos os dias, não é? Mesmo que seja já a primavera, a gente festeja antes da primavera, durante a primavera e depois da primavera Os primeiros ritmos da primavera, vamos a isso? Ora bem, aqui está uma história da... Ai, ai, caiu! Ai que a primavera está a chegar! E agora vai ficar toda amaranhada! Ai, 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 não! Está aqui, isto é um ritmo Isto é um ritmo que eu aqui pensei Ora, os primeiros ritmos da primavera Da editora Booksmart, vamos a isso? Vamos lá Vamos lá, aqui esta nova história Olha, está aqui alguém muito entusiasmado, depois Ai, audições hoje! Ai, audições hoje! Primeiros sons! Ai, é hoje a primeira audição! Ai, olha, é hoje que vai haver a audição dos primeiros sons da primavera Vai lá, vai lá! Eu acho que tu vais conseguir arranjar um lugarzinho, eu acho que sim Bem, todos os anos, após muitos meses de frio e de neve, as músicas da banda, primeiros sons da primavera, derretiam o inverno com as suas melodias harmoniosas Este ano, a Amora estava pronta para se juntar a eles, sim, eu vou fazer uma audição e eu vou conseguir entrar na banda! Bem, com baquetas fortes, um cungumelo retumbante e ritmos trondosos, a Amora marchou direta ao senhor Alce Então ela chegou lá e tocou Preparada? Eu vou fazer a minha primeira audição Vai ver como eu toco muito bem, queriam ver? Um, dois, três O senhor Alce tapou os ouvidos, abanou os chifres e queixou-se Não, 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 está tudo errado Tens de soar, sim Soaram as flautas Cantaram as cordas E as pequenas chaves tocaram É bom, não é esta música? É sim senhor Mas eu consigo fazer isso, consigo Afirmou a Amora Não, 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 demasiado depressa Desculpa lá, Amora Demasiado alto Desculpa lá, Amora Demasiado espontâneo Não pode ser Não pode ser A primavera não vai conseguir despertar ao som de tamanha balbúrdia Chega As audições terminaram Terminaram Não pode ser Já, acabaram por hoje Acabaram por hoje A Amora A Amora arrastou o seu tambor para fora dali Coitadinha da Amora Nunca se sentira tão silenciosa Foi então que ouviu um barulho estranho Toque, 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 toque Quem é que está ali? Quem? A Amora avançou em bicos de pés E encontrou A Mimi A bicar numa árvore Olá, Mimi O que é que tu estás a fazer? Ai, eu estou a procurar insetos Respondeu a Mimi Ai, esse som é divertido Também posso tocar A Amora A Amora fez soar as suas baquetas A Amora fez ressoar o seu cogumelo Vamos tocar mais alto Um, dois, três Os três desfilaram pela floresta Até que ouviram um tap, 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 e encontraram Oh, o Fred A bater com as patas no chão Oh, Fred O que é que tu estás a fazer, Fred? Indagou a Amora Então, eu estou a enviar mensagens aos meus amigos com as minhas patas É isso É isso Eu faço isto É Ai, mas esse som é muito divertido É sim, senhora Tu queres tocar connosco A Amora saltitava e redopiava e dizia Vamos ser mais espontâneos Mais espontâneos Aqui vamos nós Um, dois, três Um, dois, três O som que fazia um chocalhar o som que faziam, chocalhou as árvores, sacudiu a neve dos ramos, acordou todos os dorminhocos em todas as tocas da floresta, cálculei vocês, o coração da Amora batia com muito orgulho Ena! Olhem o que criamos! Olhem só! E não é que toda a gente aplaudiu A sério! Aplaudiu assim Bravo! Bravo! Fantástico! Magnífico! Uau! Somos os primeiros ritmos da primavera! Ah, pois somos! O senhor Alce estava espantado e um bocadinho envergonhado Oh, amor, eu nunca pensei que a primavera pudesse despertar com tanto estrondo Mas as árvores ainda dormem, declamou a Amora Dava-nos jeitos assim uns quantos Uh! E plim, plim, plim e plim, plim, plim Se calhar se nós tocássemos os dois juntos O que é que achas? Oh! Então, a Amora conduzia aos ritmos E o alo se conduzia aos sons. E todos juntos deram as boas-vindas à primavera. Bem-vinda, primavera! Viva! Pois é, os primeiros ritmos da primavera. E vocês, já ouviram os sons da natureza hoje? Será que a Amora está a tocar perto de vocês? Da vossa escolinha ou da vossa casa? Ponham lá esse ouvido a escutar. Beijinhos! Até breve! Tchau!